Aquecendo, 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 vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo, vai! As faixas acendem-se de frequência pura. Certifique-se de que a equalização de sua aparelhagem encontra-se em flat, e os graves e agudos zerados ou a 0 dB. O ritmo agora é esse, o ritmo agora é esse, dentro da com, dentro da com, dentro da comunidade! Bota ré, bota ré e vem nimi! Bota ré e vem nimi! Bota ré e vem nimi! Vem nimi! Vem nimi! Bota ré e vem nimi! Bota ré e vem nimi! Tô casconeza! Tô casconeza! Legenda Adriana Zanotto